E agora para falar sobre a SCPAR. Você imagina quanto é a remuneração do atual diretor do Porto de São Francisco do Sul? Gente, mais de 50 mil reais por mês. E esse valor ultrapassou essa marca depois que foi nomeado para este cargo, porque passou a ganhar um acréscimo de 50% no salário que já recebia da SCPAR Holding. É isso mesmo. E ele não é o único que tem altos salários por lá, não. Vamos acompanhar mais uma reportagem exclusiva em NDTV, que a gente acompanha. Joel Alves, que assumiu interinamente a direção do Porto de São Francisco do Sul, é coronel da reserva da Polícia Militar. Recebe por mês mais de R$ 26.500 de aposentadoria da PM. Como diretor de assuntos regulatórios e jurídicos da SCPAR Holding, ganha mais de R$ 19.400 mensais. Joel também é conselheiro administrativo do Porto de Imbituba, de onde recebe mais de R$ 2.700. Além disso, por assumir interinamente a direção do Porto de São Francisco do Sul, ao lado de Fabiano Ramalho, Joel tem direito a 50% do salário dele na SCPAR. Se somadas todas as remunerações, o valor total passa de R$ 58.400 por mês. A assinatura de Joel Alves aparece no contrato de R$ 4 milhões, firmado em 2019, entre a SCPAR Porto de São Francisco do Sul e a SCPAR Holding, para o serviço de assessoria financeira. Na época, Joel representava a parte contratada. Hoje, ele é diretor interino da empresa que contratou o serviço. Foi nomeado após a exoneração dos três gestores. Outro diretor da SCPAR com generosa folha salarial é Ricardo Eloy Espíndola, que também é coronel aposentado e recebe da PM mais de R$ 26 mil. Na SCPAR, ele tem um salário de mais de R$ 19 mil como diretor de Planejamento e Gestão. Também é membro do Conselho Administrativo do Porto de Imbituba, onde recebe mais de R$ 2.700. Além de somar uma remuneração de mais de R$ 48 mil, Ricardo Espíndola aparece na lista dos funcionários da SCPAR que lhe deram gastos de dinheiro público em diárias. Só em fevereiro de 2019, ele usou mais de R$ 17 mil. O motivo seria reuniões de serviço. Quem pagou a conta foi o Porto de São Francisco do Sul. Após uma série de denúncias contra a SCPAR mostradas pela NDTV, mais quatro funcionários do Porto de São Francisco do Sul foram exonerados nesta terça-feira. São comissionados com salários que variam de R$ 7 mil a R$ 10 mil. Entre eles, Almir Esmeraldino, indicado ao cargo pelo sobrinho Lucas Esmeraldino, que até pouco tempo era secretário de desenvolvimento econômico do Estado. Sobre essas exonerações, a SCPAR Porto de São Francisco do Sul informou apenas que são cargos em comissão, livres de exoneração e nomeações. É, e muitos desses cargos aí de conselheiros não são de hoje, né? De quanto tempo, ó. Então, a importância de a gente estar mostrando, a gente precisa, quando a gente fala em reinventar, até durante uma pandemia, né? Vamos reinventar, vamos também repensar muito e muito, muito quando o assunto são essas ações, né? Inclusive, em relação aos gastos em diárias, entramos em contato com o Ricardo e o Eloy Espíndola, mas não tivemos retorno. Procuramos também, ontem, o Porto de São Francisco do Sul e, de acordo com a assessoria, eles devem se manifestar ainda nesta quarta-feira, o que nós, claro, estamos aguardando.